Fala galera do mal, aqui quem falou o Victor. No vídeo de hoje a gente vai construir a armor de cristal. Primeiro a gente corrompeu o nosso bolfa e agora a gente vai fazer nossa armadura. Quanto que a gente pagou nisso? 33 milhões, mas também tem os cristais, quase os 40M. Vamos lá para o mercado geral né pessoal, para a gente poder usar o teleporte para a PRIF. O vídeo de hoje é basicamente eu construindo a armadura de cristal e para você também poder fazer a sua né, você saber como é que é. Vamos lá. Chegando aqui, PRIF. Onde a gente vai pessoal? A gente vai para essa parte aqui ó, tá? Do lado desse símbolo de mining. Estamos chegando. Basicamente esse set com o bolfa faz ele ser o segundo melhor set de armor, de range do game inteiro né. Só atrás do Twisted Bow. Vamos lá né pessoal, hora a gente construir nossa armadura. vamos começar pelo elmo. Ok, tudo bem. Nossa 2.500 XP. Beleza, a gente equipou o elmo. Vamos lá, fazer a cota agora. Falta agora só o... Peraí. A calça? É a calça. Vamos lá. Ótimo pessoal. Então agora a gente está full cristal. Vamos voltar para casa. mostrar para vocês como é que fica a aparência da armadura junto com o bolfa corrupted cara. Fica muito foda. Ainda mais com a capa de range sendo azul. Em breve vou trazer o teste no canal para vocês testando essa armadura no boss novo né. Vou mostrar para vocês aqui os set bônus. Basicamente cada peça individual da armadura de cristal vai aumentar o seu dano e sua capacidade de precisão. Usando o cristal set completo aumenta em 30% a precisão e em 15% o dano. E lembrando que o bolfa ele dá mais 113 de 100 e o bônus e um... Nossa, olha o bônus de range. 241 pessoal. E outra coisa, você pode usar o Ranging aqui. Ele vai ser muito bom para o novo boss. Então basicamente esse é o nosso vídeo pessoal. Vamos deixando seu like e sua inscrição para a PowerCP do canal. E até mais. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!